E aí, seres humanos, tudo beleza? A Annie Gabrielli, do Now Nighting, acabou de soltar mais um cover pra gente assistir, né, pra gente reagir aqui do canal da música Wake Up, da Julie and the Phantoms Julie e os Fantasmas Vai ser a primeira vez que eu vou ouvir tanto o cover quanto essa música que eu não assisti a essa série, né, uma série da Netflix A série Julie e os Fantasmas que eu conheço é aquela que passou pra Nanique há muito, mas muito tempo atrás Eu sei que as músicas até hoje fez parte da minha pré-adolescência, né Então, enfim, eu tô bem ansioso, né, e ainda vou tomar coragem, vou tomar vergonha na minha cara pra assistir essa série, porque falam que é muito, mas muito boa Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações E se você tiver alguma sugestão de react da Anna Gabrielli, do Now Nighting, pode deixar aqui nos comentários Então sem mais delongas, vamos lá! Nossa, ela tá muito bonita A voz dela combina muito com o R&B Nossa, que música bonita A melodia dela Ela começou baixa, né, deve abrir agora, né Uh, que diferente Nossa, ela é muito bonita, velho Que música bonita As cores do vídeo é que estão muito bonitas, tá? Gostei Nossa, é diferente essa música, né Uh, que linda Tá brilhando mais ainda, porque ela já brilha naturalmente, né Nossa, ela já brilha naturalmente, né Mocê 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 Olha essa ponte, para ela mandar o sacudug dela, né? Será que vem aí? Nossa, olha que é muito bonito. Que orgulho, velho. Eu quase chorei. Lacrimejei aqui, ficou muito bonito, ficou muito bonito, nossa. É isso que a Ana e o Gabriel fazem com a gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que você achou do videoclipe? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e... Falou!